Bom dia, aqui diretamente de São Francisco Hoje no vlog eu vou mostrar um pouquinho do evento anual da Apple Onde eles contam todos os próximos lançamentos O que vai sair em questão de iPhone, de iOS e de tudo E eu vou mostrar pra vocês A semana passada eu tive uma das experiências de trabalho mais legais da minha vida Nesses 15 anos de blog Todo ano em setembro a Apple faz um grande evento com a imprensa Pra contar quais são os próximos lançamentos Quais são as melhorias de produtos que eles vão fazer E esse é um evento pra imprensa que tem transmissão ao vivo pro público Mas que eles nunca tinham convidado blogs até esse ano Eu tive a super honra de ser convidada pela Apple Brasil Pra representar os blogs brasileiros e pra fazer a minha cobertura por lá Isso é muito incrível por vários motivos Primeiro porque finalmente temos blogs lá cobrindo também Eu sou um blog que fala mais com o público feminino Então significa que eles também querem comunicar com as mulheres E depois porque eu nem sou um blog especializado em tecnologia Eu falo um pouco sim de gadgets, de coisas geek, de assuntos mais netos Mas meu foco é mais lifestyle, é mais moda Então foi uma honra sem tamanho estar por lá Eu quero contar então pra vocês quais são esses lançamentos que foram comunicados E mostrar algumas cenas que eu gravei por lá Foram quatro assuntos apresentados Apple Watch, iPad, Apple TV e iPhone Então eu vou contar pra vocês um pouquinho de cada novidade O primeiro assunto do evento foi o Apple Watch Que é o relógio de pulso inteligente da Apple Ele serve pra várias coisas Ele vai te ajudar se você fizer exercícios, vai ter mapas Você vai poder receber chamadas, ver seus e-mails, trocar mensagens Muitas coisas concentradas aqui num toque super fácil no pulso Sempre com você Pra mim que sou muito viciada no celular e tô sempre com ele na mão Acho que seria uma boa alternativa E aí eles destacaram que o Apple Watch já tá com mais de 10 mil aplicativos Então você também coloca os aplicativos que você acha mais legais pra você ter ali no seu pulso E eles também apresentaram as novas pulseiras Na Apple já tinha várias, mas agora tem umas mais legais Eles tão lançando, por exemplo, uma parceria com a marca francesa Hermès Que é uma marca conhecida por ser super, super luxuosa Então eles tão lançando várias pulseiras de couro Tem uma que dá duas voltas que é super linda Então além de você ter a utilidade do relógio inteligente Você ainda tem um pouco de fashionismo aqui no pulso Você não precisa se restringir à pulseira de plástico ou à pulseira de metal Eu viajei junto com algumas pessoas que trabalham na Apple E todas tinham seus Apple Watch E eu confesso que eu fiquei com muita vontade de testar também Eu acho que esse talvez seja um produto pra quem é um pouquinho mais ligar em tecnologia Um pouquinho mais nerd, digamos assim Ou que trabalha com algo que precisa ver muitos e-mails Que precisa checar os voos e coisas desse tipo Mas com certeza é um produto que eu vou querer testar O assunto seguinte foi um dos assuntos mais empolgantes A Apple apresentou o iPad Pro Que é o novo iPad grandão Ele tem 32,7 centímetros Então ele é um pouco maior do que esse meu MacBook Air 11 polegadas Ele é uma coisa tipo assim E este é o tamanho dele perto de mim, ó Bem grandão, parece uma TV Ele é uns 4Ds maior que uma revista feminina E ele é incrível Eu vou pular os detalhes mais técnicos Porque eu acho que não é o nosso foco, o nosso tipo de conversa Mas ele é ultra potente Ele é mais potente que a maioria dos notebooks que estão no mercado E eu acho que ele foi feito pra substituir o notebook Então além dele ser potente com um super processador Ele tem uma tela com alta resolução Que é muito linda Todas as imagens ficam muito mais bonitas Do que as que você tá acostumada com o seu celular Com o seu notebook Com os seus outros iPads E ele também tem som surround Ele tem 4 saídas diferentes de som Eu assisti o Velozes e Furiosos no iPad Assim, segurando E ele até tremia de tão poderoso que era o som Aí tem uma novidade muito legal Que é uma tecnologia chamada 3D Touch É o toque 3D Que vocês também vão ouvir falar daqui a pouquinho Quando eu contar dos novos iPhones Que é o seguinte Hoje em dia quando você toca no celular Você tem uma função Com o 3D Touch você tem o toque leve O toque médio E o toque forte Então você tem 3 comandos diferentes Na ponta do seu dedo Isso quer dizer que você abre muitas possibilidades Tanto no iPad quanto no iPhone novo Eu vou falar um pouquinho do iPad agora E depois eu conto mais do iPhone Mas as possibilidades do iPad novo Por causa do 3D Touch Você tem uma novidade Que é um acessório que você compra à parte Chamado Apple Pen É uma caneta Mas quiseram chamar de lápis Enfim, agora você tem uma canetinha Ela não vai substituir o toque do seu dedo Você não vai usar o seu iPad sempre com a caneta Você vai continuar usando o dedo Mas em alguns momentos Você consegue ter precisão com a caneta E isso pra mim que costumava trabalhar como designer É tipo, muito fantástico Porque você pode criar desenhos e coisas muito lindas Agora no seu iPad Você pode usar ele como uma mesa digitalizadora Então quem é ilustrador vai se divertir muito E eles também estão investindo muito em aplicativos Com funções pra médicos Então eles mostraram lá um aplicativo Onde você também com a precisão da caneta Conseguia cortar a pele do corpo Chegar nos ossos Enfim, fazer toda essa operação virtual É o tipo de coisa que eu acho que aqui no Brasil Não vai chegar nunca Mas pelo menos a parte artística Eu acho que a gente vai aproveitar bastante E a relação da caneta com esse 3D Touch É que você consegue pintar com mais força Pintar com mais suavidade Dá pra você usar ferramentas que imitam o pincel O lápis, a caneta Enfim, dá pra você brincar bastante Com essa questão de ilustração Eles também estão lançando o Smart Keyboard Exclusivo pra esse iPad grande Que é um tecladinho que já vem ali acoplado Naquelas capinhas que a gente costuma usar Você só desenrola o teclado Ele é super pequenininho Feito de lã ali Com aquela tecnologia deliciosa de tocar Que a sua Apple tem E é justamente esse acessório Que eu acho que vai substituir o seu notebook Você vai otimizar o seu trabalho E fazer tudo o que você precisa no iPad Pro O terceiro assunto do evento foi a Apple TV Pra quem não conhece e não tem a Apple TV É o seguinte É uma caixinha wireless que faz reprodução De streaming de mídias digitais Ou seja, nela você consegue comprar filmes do iTunes E assistir na sua TV Você consegue ver vídeos de YouTube na sua TV Consegue ver Netflix Entre outras coisas Quem tem essas TVs mais modernas Chamadas de Smart TV Não precisa da Apple TV Porque faz mais ou menos a mesma coisa Pela Smart TV você consegue ter os aplicativos Assistir YouTube, assistir Netflix Entre outras coisas No meu vídeo de rotina matinal de inverno Eu tava usando a minha Apple TV Eu mostrei Então quem quiser ver como é que funciona É só acessar esse vídeo Vou deixar linkado aqui A nova Apple TV que eles estão propondo Traz uma novidade Que é assim É uma verdadeira evolução Da forma de você assistir TV Porque ela tem uma integração com a Siri Quem é a Siri? Então a Siri é uma espécie de um software De uma inteligência artificial Que vai servir como sua assistente pessoal E agora você vai ter isso também Na Apple TV Isso quer dizer que você vai poder usar Comando de voz Pra assistir algum filme que você quer Ou pra ver algum outro tipo de informação Então você vai falar lá Siri me mostre filmes de ação Ela vai fazer uma limpa E mostrar pra vocês todos os filmes de ação Que tem ali Seja no Netflix Ou no iTunes Enfim, o seu banco de dados E você pode falar Siri, mostre-me apenas os filmes com o Sean Connery Daí ela vai fazer mais uma limpeza E vai te mostrar só os filmes de ação Com o Sean Connery E você pode pedir pra ela mostrar Por exemplo, só os filmes que são lançamento Ou você pode fazer até pedidos mais específicos Por exemplo, pra ela te mostrar O episódio do Modern Family Que tem a participação especial Do Edward Norton Que é um ator Bom, além disso Você vai conseguir dividir a sua tela Pra assistir duas coisas ao mesmo tempo Vai poder perguntar pra Siri Sobre temperatura Sobre alguma notícia Sobre algum resultado de esporte Tudo isso enquanto você assiste TV E sem precisar tocar em nada Porque é tudo pela voz Outra coisa nova também É que o controle atual da Apple TV É super simples Ele tem, sei lá Acho que uns dois botões E o controle novo Ele tem sensor de movimento E ele tem ali um lugar Pra você tocar com o dedo O que vai te dar muito mais possibilidades E comandos Entre essas possibilidades agora Tem alguns games Não é nada muito complexo Mas você tem diversos casual games Joguinhos assim Mais casuais Mais fáceis Que você pode jogar agora Na sua nova Apple TV Uma coisa que vai fazer Muita diferença na minha rotina Essa Apple TV É você poder avançar Ou voltar Algum seriado De forma mais rápida Porque hoje em dia Eu sempre volto mais que devia Tem que assistir a cena de novo Ou avanço mais que devia E com esse comando da Siri Você tem ali a perfeição Você pode falar Siri, volte 20 segundos Volte 20 minutos Avance 10 minutos E você consegue chegar No ponto que você quer Todos esses lançamentos São guardados As sete chaves Antes do evento Eles realmente só são revelados Ali na hora Mas às vezes Escapa algum boato Escapa alguma coisinha E foi o caso Do nosso próximo tema Que é o iPhone 6S Tinha vazado uma informação De que teríamos Um iPhone 6S cor de rosa E eu tava torcendo muito Pra ser verdade E foi verdade Então a gente vai ter agora Quatro cores diferentes De iPhone Nessa próxima geração Aliás A Apple tem uma coisa Que é assim Todo ano ímpar Como 2015 Eles só lançam Uma melhoria Do iPhone Que eles já tem Então no ano passado Lançaram o iPhone 6 Esse ano lançaram O iPhone 6S E ano que vem A gente espera o iPhone 7 Então falando de iPhone S A primeira grande novidade Foi a nova cor Que é uma cor chamada Rose Gold Ele é um tom de rosa Mas é um tom de rosa Assim bem chique Metalizado Não é nada muito infantil E no vídeo de apresentação Eles mostraram Muitas orientais Usando esse celular É uma coisa muito típica Dos países do Oriente Esse desejo Por tecnologia Mais fofa Coisas mais customizadas Coisas diferentes Eu fico muito feliz E quero que isso cresça Cada vez mais Porque eu acho que é muito mais legal Você ter opções de cores Para um aparelho E você vai usar todo dia Não é uma coisa Que você usa de vez em quando Então é legal Que ele tem ali a sua cara iPhone 6S e iPhone 6S Plus Então vão ter essa nova cor Eu vou deixar os preços E as datas de lançamento Gringos Todos aqui Ou aqui embaixo Ou escritos na tela Porque eu não vou saber De cor tudo isso Mas vamos lá Quem tem o iPhone 6 Vale a pena trocar Para o iPhone 6S? Depende Não é só por causa da cor Existem outras coisas Que eu vou contar agora Que também fazem esse celular Ser muito legal A primeira delas Eu já tinha explicado antes É o 3D Touch Então agora Os novos iPhones Também vão ter o 3D Touch Isso quer dizer que Por exemplo Quando você clicar No seu aplicativo do Instagram Se você usar um pouquinho de força Uma força diferente Ele vai abrir um submenu Com outras possibilidades Então você não vai mais só ter Clicou, abriu Ou clicou, diretor Você vai ter um menu Com mais opções Essa é a função principal Do 3D Touch No iPhone 6S E no iPhone 6S Plus Claro que agora Com essa tecnologia criada Cada produtor Vai criar aplicativos Com essas funções específicas Então a gente vai começar A ver daqui pra frente Novas funções Pra cada aplicativo Que a gente já conhece Agora A novidade Que é talvez Até mais legal Do que ele ser cor de rosa Pra mim É a câmera Eu amo tirar fotos E eu trabalho muito com fotos Então ele vai ter uma novidade Que eu vou ler aqui Pra não falar nem uma besteira Mas é o seguinte A câmera de trás Que tinha 8 megapixels Agora vai passar Até 12 megapixels Eles mostraram Algumas fotos Assim de Caio Queixo Com muito realismo Nas cores E também com Uma profundidade Aquela coisa de fundo Desfocado De frente nítida E tal Que quem tem blog Ama É um efeito Que fica super lindo Na internet E aí com essa nova resolução E com o processador Que é o mesmo Que eu expliquei Do iPad Pro Que é um processador Novo Mais potente Você vai conseguir Também filmar Vídeos em 4K E além de filmar Esses vídeos 4K Que são os vídeos De resolução Altíssima Que algumas TVs especiais Conseguem visualizar Ele também é capaz De editar esses vídeos Então ele tem ali Potência suficiente Pra isso Que também é importante Porque não adianta nada Você ter um celular Que grave em 4K Mas que não aguenta o tranco Na hora de editar Aí o que eu fiquei Muito empolgada É com a câmera da frente Que hoje em dia Vamos combinar Que não é uma câmera Muito boa Pra quem gosta De fazer selfies Tipo nós A câmera frontal nova Ela vai ter 5 megapixels E quem tem iPhone Hoje sabe Que ele não tem flash frontal Porém eles não vão criar Mas eles vão resolver O nosso problema De fazer selfies no escuro Eles criaram Uma tecnologia Chamada True Tone Onde a própria Onde o próprio visor Do iPhone Vai se iluminar De forma que te ilumine Pra você conseguir Fazer suas selfies no escuro Com essa história também Do 3D Touch Eles conseguiram fazer Um novo tipo de fotos Que eu imagino Que seja meio que Um gif animado Então além de você Fazer foto E fazer vídeo Você consegue fazer As live photos Que são fotos em movimento Com movimentos curtinhos Assim Uma coisa meio animadinha Que eu acho que vai fazer Um sucesso do nada No Instagram Então além da questão De ele poder ser cor de rosa Que por mim já é uma característica Digna de trocar de celular Brincadeira Ele também tem A câmera super potente E o 3D Touch Que vai trazer novas possibilidades Então de forma geral Essas foram as coisas Que mais me impressionaram No evento lá em São Francisco Eu quero agradecer a Apple Pela oportunidade E eu acho que as minhas leituras Conseguiram sentir um pouquinho De como é Estar lá ao vivo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até a próxima Tchau Thank you for joining us Make sure you go to the hands-on areas I could lie 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 Everything that kills me E makes me feel like